Música 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 Mianças, bem? Hoje vamos a aula de matemática também, né? Nós temos hoje a nossa aula de matemática. Tá? Agora, vamos fazer o quê? Vamos dar continuidade a nossa aula de M, M, C. Mínimo, Múltiplo, Comum. Tá? Então, vamos dar a continuação à aula. O que vai ser? A tia, ela já passou para vocês a página do livro em que tem os probleminhas, esses problemas envolvem M, M, C. Tá? Mas vocês já sabem fazer M, M, C. E eu estou trabalhando o M, M, C. Tá? Vamos ouvir aqui o problema. Dois relógios estão com defeito. Tem dois relógios com defeito. No relógio A, o cuco aparece a cada 25 minutos. Cuco é o quê? É aqueles relógios, é aqueles relógios que vocês veem muito assim, um desenho, né? Um desenho animado que a gente vê muito aqui. É uma casinha, aí sai o bichinho assim, né? Cucu, cucu, não é? Assim, num pássarozinho fazendo cu com um pássaro. Então, desenho animado que tem muito isso, né? Então, aqui, ó. Esse probleminha aqui desse livro tem, olha só. Dois relógios cuco estão com defeito. No relógio A, o cuco, né? O pássarozinho que sai, o cuco aparece a cada 25 minutos. A cada 25 minutos, o cuco sai lá. Passa 25 minutos, o cuco sai lá de novo. Aí, no relógio B, o cuco aparece a cada 40 minutos. Então, a cada 40 minutos, o cuco sai. Cucu, ele sai 40 minutos depois. Cucu, de novo. Qual é, em minutos, o menor intervalo de que dois cucos aparecem simultaneamente? Olha só a pergunta. Qual é, em minutos, né? Vou responder, minutos, aqui está tudo em minutos. O menor, o menor, o mínimo, intervalo que os cucos aparecem simultaneamente. Comum, simultâneo, o mesmo tempo, né? Então, vocês vão ter que achar o quê? O minuto em que seja comum entre os dois cucos, né? Os dois cucos do relógio. Aqui, em minutos, os dois, sai o cuco juntos, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o MNC, certo? Então, vamos achar o múltiplo, os múltiplos 25 e os múltiplos de 40. Então, vamos lá. Múltiplos de 25. Então, vamos lá. 25 vezes zero? Zero. 25 vezes um? 25. 25 vezes dois? 50. 25 vezes três? 70. 70 aí? 5. 25 vezes quatro? 100. 25 vezes cinco? 125. 25 vezes seis? 25 vezes sete? 25 vezes oito? Vamos até 200 aqui, ó. Acabou o espaço aqui? Vamos ficar até ali só. É claro que é o infinito, você sabe disso, né? Agora, vamos aos múltiplos de 40. 40 vezes zero? Zero. 40 vezes um? 40. 40 vezes dois? 80. 40 vezes três? 120. 40 vezes quatro? 170. 40 vezes cinco? 10. Vamos até aqui só, porque aqui já foi até 200, né? Então, vai ter que ser comum, tanto que apareçam os dois, né? Então, agora vamos achar, vamos fazer, né? A interseção é entre 25, interseção com múltiplos de 40. Múltiplos de 25, interseção. Significa o quê? O que há em comum. Então, eu tenho o zero, certo? O zero, você falou que está em cima que o papel está aqui, é para para dentro, tá? Tem 25 igual? Não. 50 também não? 75 também não? 100 também não? 125 também não? 150 também não? 75 não? 200. 200. Certo? Aqui, eu já achei o menor, né? Porque o menor é diferente de zero. Qual seria o menor? O primeiro número vai ser encontrado igual, comum. 200. Então, o m. MC, entre quem? Entre 20 e 5. E, 40, quanto que é? Do? 200. Então, a pergunta aqui é assim. Qual é o minuto, né? Em que minuto? O menor intervalo entre os dois cubos aparece simultaneamente. O menor intervalo é de 200 minutos. Então, o menor intervalo é de 200 minutos. Ok? Então, vamos agora a um outro exemplo aqui que a tia separou aqui para vocês. Olha, sabemos que muitos cometas passam próxima à órbita da terrestre, em períodos regulares, né? Um cometa A passa de 15 em 15 anos, enquanto o cometa B passa em 20 em 20 anos. Esses dois cometas passaram por aqui em 1998, nessas condições, em que ano esses dois cometas passarão juntos novamente pela Terra? Então, passarão juntos, comum, né? O ano comum entre esses dois. Então, um espaço de 15 em 15 anos e o outro de 20 em 20 anos. Então, vou achar os múltiplos primeiros. Então, vamos lá. Múltiplos de 15 e múltiplos de 20. Então, vamos lá. Múltiplos de 15. Vamos começar com a coisa de 15. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 75. Vamos parar aqui no 75, né? Vamos lá. Pronto. Agora aqui, múltiplos de 20, né? O outro cometa a passa de 20 em 20. Então, múltiplos. Vamos lá. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. Vamos parar aqui, né? Agora, eu tenho que achar quem? A interseção entre 15 e 20. São comuns entre eles. 20 vezes 0, né? 20 vezes 0, né? 15 não é comum. 30 também não. 45 também não. 60. Mais algum aqui? Não. Terá se continuasse, né? Aí, você poderia ter mais múltiplos assim, seguidos. Vamos lá. Agora aqui, 60, 0 e 60. Eu descarto 0 e fico com 60. Então, o MNC entre 15 e 20 é quanto? 60. Então, ele pergunta assim, olha só. Presta atenção nesse problema aqui. Tem outra condição a ser feita. Olha só. Ele diz, nessas condições, em que ano esses dois começos passarão juntos novamente? Então, quando eu fiz o cálculo aqui, eu achei o quê? 60 seria daqui a 60 anos. A última vez que ele passou foi em 1998. Eu tenho que pegar o quê? 1998 mais 60. Saber em que ano, né? Que daqui a 60 anos eles vão estar juntos novamente. Mas, que ano é esse? Vamos ver aqui. 8, 9, 16, 15. Aí, 1. 9, 1, 10. Aí, 1. 2, 2 mil e 58. Então, a resposta fica o quê? Passaram. Juntos. Novamente. Novamente. em quando? Em 2058. Ok? Então, esses são probleminhas que envolvem o MNC. Tá? Então, os probleminhas aí que a tia Ládi passou para vocês são probleminhas envolvendo o MNC. Ok? Então, agora vocês vão lá nas atividades, né? Lá para ver qual a página do livro que a tia Ládi passou. Ok, crianças? Então, vamos lá fazer nossos exercícios, tá? E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá.